Kiara está sempre de olho nas redes sociais e levou um susto quando percebeu que o perfil dela no Instagram havia sido hackeado e estava sendo usado para aplicar golpes. Eu fiquei desnorteada porque de fato assim eu não tinha mais acesso a conta do Instagram, não tinha. E na hora que eu vi as imagens nos meus stories, nos stories de produtos sendo vendidos, eu fiquei em desespero pelo fato que iria realmente muitas pessoas possivelmente cair nesse golpe de venda e fazer possíveis pagamentos. Então assim, entrei em desespero e recorri à polícia no primeiro momento para poder amenizar a situação. Ela conta que tudo começou depois de receber no Instagram o pedido de ajuda de um amigo. Foi uma abordagem via direct no Instagram de um amigo conhecido e querido. Ele me pediu, pedido dele, tem como me mandar um SMS, receber um SMS por mim e me passar porque eu não estou conseguindo entrar na minha conta do Instagram. Eu não pensei, eu não tinha maldade nenhuma e é um amigo conhecido, enviei para ele, questão de minutos, enviei para ele, realmente eu não vi que ele estava hackeado, não vi nenhum movimento da parte dele, imaginei que fosse ele realmente. Logo após enviar o código, Kiara percebeu que havia caído em um golpe. Questão de dois minutos a três minutos, logo em seguida de passar o código que chegou no meu telefone por SMS para ele, eu vi que estava descoletado e entrei numa outra conta que eu tenho no Instagram e a partir dela eu entrei no meu para ver o que estava acontecendo. E de imediato, várias imagens dos meus stories de muitos produtos, de iPhone, eletrodomésticos, muitos produtos com preços atrativos e eu vi assim, literalmente, é golpe. Kiara registrou um boletim de ocorrência e entrou em contato com o Instagram. Só depois de várias verificações e de um processo de reconhecimento facial, é que ela conseguiu recuperar o acesso ao perfil. O caso ainda está sendo investigado pela polícia civil. Ao todo, durante 40 dias em que os criminosos controlaram as redes sociais da Kiara, amigos dela também foram vítimas dos golpistas. Alguns compraram os produtos anunciados e outros clicaram em links enviados pela quadrilha e acabaram na mesma situação, com o perfil hackeado. Por causa da paralisação dos servidores da segurança, a polícia civil não conseguiu estatísticas sobre esse tipo de crime, mas afirma que na região centro-oeste o número de casos está aumentando. É nítida a percepção de todos os delegados na região de Minópolis e todo o centro-oeste mineiro, do aumento de crimes praticados por meios cibernéticos, essas fraudes, principalmente essas oriundas de redes sociais. A polícia civil dá orientações com dicas para evitar casos assim. Primeiro, sempre utilize a autenticação em dois fatores em qualquer das redes sociais que esteja presente. Segundo, a orientação, cuidado com links encaminhados por SMS, por WhatsApp, nunca entre. Terceiro, não baixe aplicativos que irão lhe pedir o seu usuário e a senha, seja para verificar quantos seguidores você tem, quantas fotos foram curtidas, tais aplicativos podem ser feitos maliciosamente para obter os seus dados e então realizar. Kiara diz que aprendeu a lição e ainda está assustada. Depois disso, eu literalmente afastei um pouco das redes sociais. Estou mais seletiva e, de fato, deu um momento de pensar um pouco nas coisas e usar o Instagram mais para trabalho. E a questão até do perfil pessoal meu, estou usando muito pouco. E, literalmente, foi uma situação, assim, um sentimento invasivo.